Mais um dia difícil pra concorrência Se tu pesquisar a palavra brabo no dicionário O primeiro nome que aparece É a tropa da galã Falou em sucesso É a tua escalação Mostra, mostra sua habilidade Se jogar na sacanagem Se jogar na sacanagem Se jogar na sacanagem Mostra sua habilidade Mostra sua habilidade Mostra sua habilidade Mostra sua habilidade O Viana quer saber Quer saber, quer saber O Viana quer saber Quer saber, saber, saber O Viana quer saber Se tu é puta de verdade Mostra sua habilidade O Jogar na sacanagem Mostra quer saber Se tu é puta de verdade O Viana quer saber Se tu é puta de verdade Mostra sua habilidade Mostra sua habilidade Deixa eu te mostrar tudo que eu sei fazer na cama Sei que eu sou novinha, mas também eu sou piranha Vai me botando Eu sou piranha, mas também eu sou piranha Vai me botando Eu sou piranha, mas também eu sou piranha Eu sou piranha, mas também eu sou piranha Aqui no Flamengo nós pra fingir como piranha Patricinha vai descer até ficar de pé na boca Hoje tu não dá no beco, eu te quebro em cima da cama Hoje tu não dá no beco, eu te quebro em cima da cama Hoje tu não dá no beco, eu te quebro em cima da cama Hoje tu não dá no beco, eu te quebro em cima da cama Hoje tu não dá no beco, eu te quebro em cima da cama Você é docedor do Flamenguim Quer ser que ela flexiona Mãe naquela foda época Muito louco de uma coisa Muito quanto tá que chama Toma na xereca, toma Que dois são maravilhosos Você é louco de uma coisa Toma na xereca, toma Ela foge de casa Brota no Flamengo Bota a ponte de viana Toma na xereca 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 Toma na xereca